Jornal da Manhã. Juvenal ou repórter. Oferecimento R.A. Viagens, ônibus modernos e serviços de qualidade, conforto pra você, satisfação pra nós. E xalão frio, revolucionando e fazendo o seu clima. A equipe de investigação da décima segunda delegacia de polícia no bairro Ininga, na zona leste da capital, está investigando um assalto realizado em uma grande farmácia na avenida Dom Severino, na zona leste. Os policiais estão em campo. Três homens chegam em um veículo vermelho e anunciam o assalto. A polícia, inclusive, já está de posse das imagens da ação criminosa desse trio. O delegado Canabrava já está ouvindo pessoas, inclusive funcionários da loja, pra saber mais sobre a ocorrência. Delegado, foi um assalto rápido e segundo funcionários, a todo instante, o trio, ou seja, os três assaltantes, diziam, cadê o dinheiro, cadê o dinheiro, né? É. A maioria dessas farmácias que vende celular é um chamativo pra esses bandidos. E essa farmácia realmente não é a primeira vez que ela é vítima dessa quadrilha. Mas nós estamos investigando, já estamos de posse das imagens e a equipe de investigação já está nas investigações e com certeza nós vamos identificar essa quadrilha e colocar sobre as galinhas. A informação que nós temos é que eles levaram uma mochila com muitos celulares e também o dinheiro do fim de semana, né? É. Na verdade, quando eles chegam, eles já chegam procurando o dinheiro que eles sabem realmente é uma apurada das farmácias grande e principal foco deles é exatamente o celular, que são celulares caros, relógios também, que essas farmácias vendem relógios. Então, essa quadrilha vem constantemente fazendo assalto dessas farmácias. Todas as farmácias que vendem celular e relógios, geralmente, é um chamativo. Com certeza, são elementos com passagem pela polícia já, ou seja, são reincidentes. Não, eles podem ter a certeza de que serão presos. As investigações estão bem encaminhadas e com certeza eu vou representar pelas funções preventivas deles. Tá certo. Obrigado, delegado Canabrava. Portanto, tá aí, gente. Olha, o que a polícia sabe é que esse veículo parou em frente à delegacia, em frente à farmácia, não é? E aí eles entraram. Como nós estamos mostrando aí imagens da ação criminosa, o momento que eles chegaram, que anunciaram o assalto, chegam como clientes, né? Na verdade, eles chegam muito tranquilos e aí anunciam o assalto e começam a recolher objetos, mercadorias, né? Além do dinheiro, como disse, de todo o apurado da farmácia. Então, a polícia está tentando localizar esses elementos que, com certeza, já tem passagens, inclusive, pela mesma prática que é assalto a casas lotéricas e também a farmácias na capital. Juvenal ou repórter. Oferecimento R.A. Viagens, ônibus modernos e serviços de qualidade. Conforto pra você, satisfação pra nós. E xalão frio, revolucionando e fazendo o seu clima.